Oi gente, tudo bem? Bom, hoje aqui tá frio demais pro meu gosto, então eu vou fazer um caldinho de feijão pra ajudar a esquentar. Eu tenho certeza que se você fizer, você também vai gostar, então vamos lá. Bom gente, pra essa quantidade que eu vou fazer, eu vou passar no liquidificador 200 gramas de feijão cozido sem tempero, tá? Vai dar mais ou menos um litro. Essa medida aqui tem 500 ml e agora mais 500 ml. Bom, eu me esquentei um fio de óleo nessa panela e agora eu vou fritar 200 gramas de bacon cortado em cubos, tá? Retiro o bacon. Agora eu tenho aqui uma linguiça calabresa, aquela linguiça defumada, cortada em cubos, sem a pele. Bom, a linguiça já tá frita. Eu reservei aqui um pouquinho da linguiça e do bacon. E agora aqui eu vou trazer o bacon de volta. Acrescentar uma cebola grande ralada. Dois dentes de alho. E deixar refogar. Agora é a hora de acrescentar o feijão, que eu já passei no liquidificador e já temerei. Feijão que ficou com uma consistência bem grossa. Aqui eu vou adicionar mais água, porque o caldo de feijão não pode ficar ralo, mas também não pode ficar tão grosso. Vou começar acrescentando duas xícaras de água. Gente, eu ainda tô achando um pouco grosso, como eu ainda vou ter que deixar cozinhar. Então eu vou acrescentar mais uma xícara de água. Bom, gente, o bacon e a calabresa já ajudam a salgar, né, o caldo. Então eu acrescentei só uma colher de café de sal. E sal também é a gosto, né? Você prova, se você não quiser, você nem precisa colocar, como ele já... O bacon é salgado, a calabresa também. Então, a gente ficou aqui cozinhando em fogo médio baixo, por mais ou menos uns 15 minutos, pra pegar bem o sabor, né? E já conferiu o sal e tá bom. A consistência também tá boa, ó. Então agora é só aproveitar. Bom, gente, tá pronto. É fácil, não dá muito trabalho. Vocês viram, vocês lembram que eu guardei um pouco de bacon frito e de linguiça, né? Então se você quiser, você pode pegar um pouquinho e jogar por cima, né? Pra gente que não gosta das carnes também, você pode passar numa peneira e deixar só o caldinho, né? Então você joga um pouquinho de carne, de bacon fritinho. Porque o sabor do bacon, quando tá só frito, é diferente de quando ele fica na panela cozinhando, né? Então você pode jogar um pouquinho dele só frito por cima, um pouquinho de cheiro verde, pra quem gosta, né? Fica muito bom. Fiz umas torradinhas no micro-ondas mesmo, com pão francês. Só pus um pouquinho de sal e de azeite por cima e deixei um minuto e meio no micro-ondas. Pode pôr orégano também, se você quiser. E agora é só provar. Fica muito bom. Obrigado.